Olá amigos e amigas sejam muito bem-vindos ao nosso canal Drailton Luiz muita saúde e paz felicidade na vida de todos vocês que são inscritos nesse canal também o meu muito obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos onde você estiver Deus abençoe a vida de cada um de vocês hoje eu vou mostrar no nosso canal belíssimas árvores medicinal elas têm uma grande importância na nossa natureza por favor assista nosso vídeo até o fim com certeza vocês vão gostar Esse é um belíssimo pé de Angico é uma árvore de grande porte alcança até 15 metros de altura o pé de Angico é muito encontrado na vegetação da Caatinga aqui na região nordeste do Brasil e quando acontece nessas primeiras chuvas do ano essa árvore começa a nascer folhas novas em seguida vem a florada depois vai surgir as vagens elas vão soltar as sementes quando elas caírem no chão naturalmente vão nascer e vão se transformar em novas árvores de uma grande importância na nossa natureza e o pé de Angico possui uma ótima madeira e as cascas possui uma tinta de primeira qualidade atualmente essa espécie de árvore está sendo muito devastada aqui na região nordeste do Brasil e fica essa mensagem para todas as pessoas vamos construir um mundo decente para todos também bem protegendo a nossa natureza Esse é o belíssimo caule dessa árvore e lá no alto uma belíssima copa ela é um espetáculo é a natureza com suas maravilhas e da entre casca do pé de Angico é feito um xarope ele é medicinal é um expectorante natural é muito muito utilizado no tratamento de tosses, bronquites e problemas respiratórios Esse é um belíssimo pé de Angico faz parte do bioma Caatinga é uma maravilha da natureza que vale a pena mostrar para todos nós conscientizar e preservar Essas são belíssimas árvores de pequeno porte conhecidas em nossa região por pés de Caatingueiras são da família das leguminosas originárias das áreas do bioma Caatinga Agora é o momento que está acontecendo a florada das Caatingueiras é um espetáculo é a natureza com suas maravilhas Aqui é um verdadeiro santuário da natureza Aqui é um verdadeiro santuário da natureza aqui é o momento que está acontecendo a partir da natureza Essas são belíssimas imagens dos pés de Caatingueiras euchi O pé de caatingueira é uma árvore medicinal. Esse é o belíssimo caule dessa árvore. Essa é a copa, ela é um espetáculo. Essa é a natureza com suas maravilhas. Essas são as vagens. O chá das folhas do pé de caatingueira é medicinal. Tem ação de um analgésico natural. É muito utilizado no tratamento de dores no corpo. O chá da entrecasca do pé de caatingueira é medicinal. É muito utilizado no tratamento de problemas estomacal e intestinal. Esse é um belíssimo pé de caatingueira. Faz parte do bioma caatinga. É uma maravilha da natureza que vale a pena mostrar para todos nós se conscientizar e preservar. Essa é uma belíssima árvore de nome João Pijibão. Esse é o belíssimo caule dessa árvore. Esses são os galhos. Essa árvore tem uma copa arredondada. É um espetáculo. É a natureza com suas maravilhas. Essa árvore alcança até oito metros de altura. Também é conhecida aqui na região do Agreste Pernambucano por pé de bom nome. Essas são as folhas. da entrecasca do pé de João Pijibão é feito um chá. Ele é medicinal. É muito utilizado no tratamento de infecções urinárias. Esse é um belíssimo pé de João Pijibão. É uma árvore centenária que está embelezando esse lindo vale do rio Una aqui na região do Agreste Pernambucano. É uma maravilha da natureza que vale a pena mostrar para todos nós conscientizar e preservar. Meus amigos, vocês que ainda não são inscritos nesse canal, por favor se inscreva, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, ative o sininho das notificações. Então, a cada vídeo que eu postar, o YouTube vai enviar ele direto para o seu celular. Beleza amiguinhos? Esse foi mais um vídeo do nosso canal Drailton Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos. Por favor, amem a nossa natureza. Um grande abraço. Fiquem todos com nosso Deus. E então, pada a fim eu conheço um conteúdo. Um grande abraço. Sãoysisitoitoitoitoitoitoito я o outro mistakeso. Obrigado.